Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre permutação circular. Trouxe um exercício aqui adaptado do CESP. Considerando um grupo formado por cinco pessoas, julgue os itens seguintes. Há 120 maneiras de essas cinco pessoas formarem uma fila, item 1. Então vamos nos concentrar no item 1. Quero pegar essas cinco pessoas e formar uma fila. Vamos lá então. Item 1. Vamos colocar nossa tradicional tabelinha. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Então eu terei a primeira posição da fila, a segunda posição da fila, a terceira posição, a quarta posição da fila e a quinta posição da fila. Certo. São cinco pessoas, então o nosso grupo, o nosso conjunto, vou chamar de conjunto P, o conjunto das pessoas. Ele tem cinco elementos, cinco pessoas, A, B, C, D e E. Então para a primeira posição da fila eu tenho cinco opções. Vamos supor que eu tenha escolhido a pessoa B, Bruno. Em seguida, sobram quatro opções para a segunda posição. Suponha que eu tenha escolhido o Alberto. Então sobrarão três opções para a etapa seguinte, depois duas e depois uma. Agora basta a gente aplicar o princípio fundamental da contagem. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso aí vai dar cento e vinte. Então cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso aqui vai dar cento e vinte. Foi justamente isso que o item afirmou. O item um está correto. Você também poderia, se você quisesse, usar a fórmula. Nós temos cinco elementos e nós vamos ficar apenas brincando de trocar a ordem entre eles. Nós vamos ficar apenas permutando esses cinco elementos. Então, por exemplo, a gente pode ter as filas A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, B, D, C, E, A, B, D, E, C, e aí vai. E vai embora até chegar na fila E, D, C, B, A. E termina. Então, de um caso para o outro, são sempre os mesmos elementos, apenas mudando a ordem entre eles. Com isso, eu formo todas as filas. Portanto, eu estou permutando cinco elementos. Estamos diante de uma permutação de cinco elementos. E aí a fórmula permutação de N elementos é N fatorial. No nosso caso, permutação de cinco elementos será 5 fatorial. Como é que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, se você multiplicar, dá 120. Pronto. Aplicação direta da fórmula da permutação. É o caso tradicional. Vamos agora para o item 2. Agora, no item 2, muda de figura. Eu quero pegar as mesmas cinco pessoas, só que não mais formar uma fila. Eu quero colocá-las em torno de uma mesa redonda. Sempre que os exercícios de vestibular de concurso falarem de mesa redonda ou de formar uma roda, ou seja, coisas circulares, coisas que lembram um círculo, uma circunferência, é porque eles estão querendo nos remeter para a chamada permutação circular. Então, vamos imaginar aqui uma mesa redonda. Vou usar a própria ferramenta aqui do software para gerar uma mesa bem redondinha, porque se eu tiver que fazer na mão, vai ficar torto. Ficou grande, deixa eu trocar. Pronto. Temos aqui uma mesa redonda, em azul, uma mesa azul. Nós estamos vendo essa mesa de cima. Estamos com uma vista de cima dessa mesa. E vamos colocar as cadeiras dessa mesa. Vamos preencher as cadeiras. Então, teremos cinco cadeiras. Uma, duas, Uma, duas, três, quatro, cinco. Suponha que as cadeiras tenham ficado uniformemente distribuídas. Sei que não ficou certinho distribuído, mas faça de conta que elas estão bem uniformes, formando os vértices de um pentágono regular. Faz de conta. Então, tudo bem. Então, temos aí as cinco posições da mesa. E vamos começar a preencher. Suponha que eu coloque aqui a pessoa A, o Alberto. Aqui o B, o Bruno. Aqui o C, o Carlos. Aqui o D, o Daniel. E aqui o E, o Eduardo. Então, eu coloquei A, B, C, D e E ao redor da mesa. Vou copiar essa tela. Vamos fazer um segundo caso aqui. Vou só mudar a ordem de preenchimento. Lembre-se que eu comecei preenchendo daqui de cima. Tá? Vou trocar a ordem de preenchimento. E agora eu vou começar preenchendo nessa posição da seta aí, o Eduardo. Aí depois eu vou colocar o Alberto, o Bruno, o C, era Carlos? O C e depois o D. Então, mudei a ordem, né? Se nesse primeiro caso aqui, eu comecei preenchendo aqui de cima, né? Se nesse primeiro caso aqui foi o caso A, B, C, D e E, nessa segunda tela já foi o caso E, A, B, C e D. Então, numa das telas eu iniciei com o A e terminei com o E. Na outra eu iniciei com o E e terminei com o D. Então, aparentemente são casos diferentes. Tá? Mas se fosse isso, se fosse essa situação, a gente cairia de novo no problema da fila indiana. A, B, C, D e E foi o primeiro caso que a gente fez. E aí vai trocando a ordem A, B, C, E, D, A, B, D, C, E, e aí vai. Então, a gente teria de novo 120 casos. Ou seja, a resposta seria a mesma. Seria 120 de novo. Mas quando os exercícios trouxerem palavras que lembram coisas circulares, mesa redonda, as pessoas estão fazendo um círculo, estão dando as mãos e formando um círculo, enfim. Coisas que lembrem algo circular, o que eles querem dizer? Os exercícios querem dizer que não há referência física fora da mesa. Ou seja, se eu colocar as pessoas todas dando as mãos, então vou colocar as pessoas dando as mãos, né? Então, temos aqui a pessoa A dando a mãozinha para o B, que está dando a mãozinha para o C, que está dando a mãozinha para o D, a mãozinha para o E, mãozinha para o A. Formou um círculo, uma mesa redonda, uma voltinha, todo mundo dando a mão. Aí, esse ciclo começa a girar, as pessoas dando a mãozinha e girando. Então, daqui a pouco gira, né? Então, está girando assim. Então, daqui a pouco o A está aqui, o B veio para cá, o C, o D, o E e o A. Então, é o mesmo círculo. É a mesma formação de pessoas dando a mãozinha. Porque aqui o A está dando a mão para B e para E. E aqui, de novo, o A está dando a mão para B e para E. E, nos dois casos, está dando a mão para D e para A. D, nos dois casos, está dando a mão para C e para E. C está dando a mão para B e para D e assim por diante. São as mesmas pessoas dando as mãos do mesmo jeito, só que este grupo está girando, né? Gira, 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 né? Está fazendo um roda-roda. Mas é a mesma roda. É a mesma formação. Só que, como é a formação circular, ela está girando. Então, comparando este caso aqui, onde eu comecei a setinha, a seta está aqui em cima, comecei preenchendo por A e vou avançando B, C, D, E. Comparando este caso com este caso aqui, onde eu comecei preenchendo E e depois A, B, C, D, seria a mesma resposta. Esses dois casos são o mesmo caso. É a mesma volta, é o mesmo círculo, só que ele girou. É o mesmo, só que ele girou. Eu peguei esse círculo e dei uma giradinha nele. Então, é o mesmo caso, é a mesma formação. Tudo bem? Por que isso? Porque eu não tenho referência física fora da mesa. Não tenho nada que me dê uma ancoragem. Eu coloquei uma ancoragem, ah, estou começando a preencher aqui, ó. Eu pus essa setinha aqui. Na hora em que eu pus essa setinha, eu estou considerando este lugar como uma referência física, como algo fora da mesa que me dá uma âncora, uma posição marcada, tá? Então, o problema foi essa setinha. Essa setinha não poderia ter sido colocada. Essa setinha foi a minha referência física fora da mesa. Mas quando as questões falam em mesa circular, em formar um círculo, elas não querem essa setinha. Elas não querem essa referência física fora da mesa. Então, vamos de novo. Vamos apagar tudo. E eu não posso ter a setinha. Não posso ter a referência física fora da mesa. O que isso significa? Que no começo, todas as posições são iguais entre si. Todas elas são equivalentes. O lugar onde eu vou colocar a primeira pessoa, tanto faz, dá no mesmo. Porque todos os lugares são idênticos entre si, porque não há referência física fora da mesa. Então, vamos anotar isso? Sempre que há questão falar em mesa circular, ou em pessoas dando as mãos em um círculo, Ou qualquer outra coisa que lembre círculo, ela quer que a gente desconsidere qualquer referência física fora desse círculo. Ou seja, no começo, todas as posições são iguais entre si. Todas as posições são iguais entre si. Tanto faz onde eu vou colocar a primeira pessoa, o A, o Alberto. Tanto faz. Ótimo. Então, vou colocar Alberto onde? Em qualquer lugar, porque todos os lugares são iguais entre si. Então, coloquei o Alberto aqui. Certo. Na hora em que eu colocar o Alberto, coloquei o Alberto? Coloquei. Poderia ser o Alberto, poderia ser o Bruno, poderia ser qualquer um. Escolhi o Alberto. Coloquei o Alberto em uma posição. Pronto. Agora sim. Coloquei o Alberto em uma posição, agora eu tenho uma referência física. Agora e somente agora eu tenho uma referência física, que será o Alberto já sentado na mesa. Porque agora eu posso ter a posição à esquerda do Alberto, eu passo até a posição à direita do Alberto, eu passo até a posição duas à esquerda do Alberto, ou duas à direita do Alberto. Então, o Alberto passou a ser a minha referência. Eu tenho a posição à esquerda dele, duas à esquerda, a posição à direita, duas para a direita. Excelente. Alocado o Alberto e só agora eu passo até a uma referência. Agora sim, este lugar em azul é diferente desse em vermelho. Por quê? Porque o azul está na esquerda do Alberto, o vermelho está à direita do Alberto. Entendeu? Muito bem. Agora sim, colocado o Alberto, os lugares passam a ser diferentes entre si. Então, para preencher este lugar aqui à esquerda do Alberto, sobraram quatro pessoas. B, C, D ou E. Ah, e para preencher este outro lugar aqui, tinha cinco pessoas. Já usei o Alberto e já usei essa pessoa que estava à esquerda do Alberto. Sobraram três. Para o lugar seguinte, sobraram dois. Para o lugar seguinte, sobrou uma pessoa. Agora basta multiplicar quatro vezes três vezes dois vezes um. Quatro vezes três vezes dois vezes um. Quatro vezes três vezes dois vezes um dá vinte e quatro. Foi justamente o que o item afirmou. Há vinte e quatro modos de essas cinco pessoas se posicionarem em torno de uma mesa redonda. O item está correto. Então, nesse item dois aí, nós tivemos a chamada permutação circular. Por que permutação circular? Porque o que vai diferenciar uma fila de outra são sempre os mesmos cinco elementos. São sempre as mesmas cinco pessoas. A, B, C, D e E. E o que vai diferenciar uma fila de outra é uma troca de posição. Por isso, permutação. Então, por exemplo, esse ciclo em azul é diferente desse que eu vou fazer aqui embaixo. A, D, E, C e B. Então, o ciclo em azul é diferente do vermelho. Por quê? Porque eu troquei a posição das pessoas. Num primeiro caso, o A está dando a mão para B e para E. No caso de baixo, o A agora está dando a mão para B e para D. Então, como é que eu formo uma nova situação? Meramente trocando a ordem. Por isso, permutação. Para formar um novo caso, basta trocar a ordem dos elementos. Por isso, chamado de permutação. Mas, tem um mas. Essa ordem que eu vou trocar não pode ser meramente um girar da roda. Se eu meramente trocar a ordem, mas por meio de um giro desse círculo, então, no fundo, eu não estou trocando a ordem relativa entre as pessoas. Por isso, permutação circular. Porque tem que ser uma troca efetiva de ordem e não um mero girar do círculo. Mas, não pode ser um mero girar do círculo. Tem que ser uma troca de ordem relativa entre as pessoas. Ou seja, tem que mudar quem está pegando na mão de quem. Não basta só girar o círculo. Tem que mudar a posição relativa. Se antes o A estava pegando na mão do B e do C, depois que girar, ele tem que estar pegando... Pelo menos, alguma pessoa tem que estar pegando na mão de pessoas diferentes. Então, é isso. É uma troca de ordem relativa. Não vale um mero girar o círculo. Por isso, é chamado de permutação circular. Por isso, é chamado de permutação circular. Se você quiser a fórmula... Então, eu quero fazer uma permutação... Permutação circular de N elementos. Como é que eu faço? Eu vou pegar uma pessoa qualquer e vou sentá-la na mesa e aí eu passo a ter a referência. Aí, os demais lugares tornam-se diferentes entre si. Então, eu aloco a primeira pessoa. Com isso, passo a ter uma referência. Sobram N menos 1 pessoas. E essas N menos 1 pessoas, sim, eu vou ter lugares diferentes para cada uma delas. Para essas N menos 1 pessoas, é como se eu caísse de novo em uma permutação normal. Então, a fórmula da permutação circular de N elementos será N menos 1 fatorial. Se você quiser a fórmula, é essa. Permutação circular de N elementos, N menos 1 fatorial. Se você não quiser a fórmula, desenhe a mesa, desenhe o círculo e vá preenchendo. Aloque a primeira pessoa e depois preencha os demais lugares. Não é difícil, né? Então, é isso. Fechando a permutação circular, qual que é a mensagem? Aloque a primeira pessoa. Pronto. Alocada a primeira pessoa, vá preenchendo os demais lugares. Porque, uma vez alocada a primeira pessoa, os demais lugares tornam-se diferentes uns dos outros. Tudo bem? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.